Música Olá, eu sou o professor Emanuel e nós vamos trabalhar nesse vídeo com espuma de poliuretano. Nós vamos trabalhar com espuma de poliuretano e o exercício que eu propusso para os meus alunos foi de desenvolver um toy inspirado em algum elemento da fauna ou da flora brasileira ou um mito brasileiro. O primeiro passo é impermeabilizar uma superfície rígida, um MDF ou um compensado, com cera desmoldante ou vaselina sólida. Em seguida, misturar o isocianato, que é o líquido mais escuro, com o líquido de coloração amarelada, que é chamado de poliol, em proporções iguais. O isocianato deverá ser colocado no recipiente do poliol, por ser menos viscoso. Os dois líquidos deverão ser batidos rapidamente e uniformemente. Imagine você batendo uma clara de ovo, é mais ou menos o mesmo procedimento. Só que, nesse caso, quando você perceber que a mistura está mudando de coloração, está se tornando esbranquiçada e começa a criar bolhas, você deverá parar imediatamente de bater a mistura e depois despejados na placa untada. A mistura vai começar a entrar no processo de catalisação e vai inchar aproximadamente 30 vezes. Se você quiser uma espuma menos densa, você pode adicionar a essa mistura uma ou duas gotas de água. A mistura do isocianato e do poliol fará com que este material entre em uma reação exotérmica, ou seja, o material vai começar a liberar calor e não é motivo para preocupação, que é uma reação normal. O material vai estabilizar e vai parar de crescer. Após 30 minutos, este material poderá ser manipulado. O próximo passo é desenhar o objeto pensado na placa de espuma de poliuretano. Vocês poderão utilizar uma caneta de retroprojetor ou um lápis 6B. O material utilizado para cortar a espuma é o estilete. O próximo passo será transformar o elemento bidimensional num objeto escultórico tridimensional. Inicialmente, utilizaremos a lixa 120, que é uma lixa mais grossa. E para finalizar, utilizaremos a lixa 220, que é uma lixa mais fina. Vocês poderão utilizar a lixa de lixar parede. Lembrando que a espuma de poliuretano também pode ser utilizada como cola. Quando vocês quiserem adicionar um elemento à escultura, ela deverá ser adicionada utilizando a própria espuma de poliuretano, misturando o isocianato e o poliol. Neste momento, se ela for utilizada como cola, vocês não precisam preocupar tanto com a proporção, com as medidas. E utilizando o isocianato e o poliol, a espuma, e palitos de churrasco ou de palitos de dente. Após o término da escultura, de lixar, colar, de terminar todo o processo, vocês deverão passar massa corrida, pode ser a PVA ou massa acrílica, uma camada grossa, em cima da escultura, utilizando um pincel macio, de preferência pincel de pelo de Marta, e alisar com água. Vocês deverão deixar secar por, no mínimo, 48 horas, e deverão lixar com lixa 120 e 220. Surgirão pequenos defeitos, vocês poderão cobrir esses defeitos com a massa, novamente, repetindo o mesmo processo. Para aplicar o spray, temos que movimentar o braço, chacoalhar bem a lata de tinta, para homogenizar essa tinta. E, na aplicação, nós devemos movimentar o braço, e tentar pintar a peça de forma mais uniforme possível. Nessa primeira mão, a massa corrida, ou a massa acrílica, vai absorver quase que por completo a tinta. Entre uma mão e outra de tinta, esperem 20 minutos para que a peça seque. Vocês deverão esperar 24 horas para dar os retoques finais na peça. Vocês poderão também colar alguns elementos na peça com araldite. Araldite é uma cola à base de resina epóxi, e a manipulação é muito simples. Você vai misturar os dois elementos, na mesma proporção, e, após misturar esses dois elementos, utilizar como uma cola qualquer. Neste trabalho, utilizamos a caneta unipósca, mas vocês poderão utilizar uma caneta de retroprojetor, ou até mesmo uma tinta acrílica ou tinta a óleo, e um pincel macio, de preferência um pincel de pelo de Marta. Neste trabalho, eu pedi para que os alunos se inspirassem em elementos da fauna e da flora brasileira, e que desconstruíssem esses elementos, ou que eles desconstruíssem o mito brasileiro.